Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus Hoje é quarta-feira de cinzas, passamos o carnaval em casa, descansando, lendo um bom livro, vendo os desfiles da escola de samba Eu gosto muito de ver os desfiles, os desfiles eles contam uma história pra gente, eu acho muito bonito, as cores, as fantasias É claro que nunca pulei carnaval na minha vida, mas gosto de ver as escolas desfilar E hoje, pela manhã, quarta-feira, estamos indo fazer massagem, depois de alguns dias em casa Hoje nós estamos indo pra terminar a semana assim bem, bem tranquilo E estamos indo fazer uma massagem e pretendo lá mostrar um pouquinho pra vocês Música Já estou aqui na sala de massagem, já estou com o roupão, olha E ela foi buscar um chazinho pra mim, olha que ela chegar e eu vou pedir pra ela explicar Tá? Um pouquinho do que vai ser feito Aqui é a sala, aqui é a maca, olha, tem todas essas coisas preparadas Toalha, olha, todas essas coisas, acho que ela vai colocar na água Aqui um escaldapé E agora eu vou aguardar Estou aqui com a Carla, tá? Fala um pouquinho Carla, o que você vai fazer? Então, hoje aqui eu estou preparando um escaldapé relaxante, aromático Que vai ajudar na sua circulação, no seu relaxamento É um pré-drenagem, um ritual de boas-vindas pra você receber a massagem terapêutica É uma drenagem linfática terapêutica Ai, obrigada Carla Imagina, vai ser um prazer te atender Obrigada Aqui ela já preparou meu escaldapé E estou aqui, ela apagou as luzes Só com a ring light ali acesa Uma musiquinha ao fundo pra me relaxar E ela foi preparar um chá pra mim Terminei de fazer minha massagem Estou aqui na sala, né, de espera Aguardando minha filha Estou chupando uma balinha, gente, estou com fome E estou aguardando minha filha O que minha filha está fazendo Gente, é maravilhoso, maravilhoso Eu cheguei a dormir na mesa De tão bom que é E eu recomendo, gente Faça alguma coisa por você Não fique só dona de casa Só limpando, limpando, cozinhando, lavando Temos que fazer isso Temos Algumas coisas Algumas coisas em nossa casa É muito gratificante Adoro cuidar das minhas plantas Adoro organizar Adoro Estar sempre tirando uma coisinha do lugar Colocando ovo Adoro cuidar da minha casa Mas a gente tem que pensar em nós também Se onde você mora Você não tem Essa facilidade que eu tenho aqui De estar indo num terapeuta Num massagista Num podólogo Mas faça algo por você Pegue um bom livro pra ler Descanse uma tarde Tenha um dia só pra vocês Estou aqui, olha Esperando minha filha E estou lendo, olha Eu comecei a ler esse livro Já há bastante tempo É da Michelle Obama A história de Michelle Obama Ela que escreve Foi uma grande mulher, né? Então, eu comecei a ler esse livro Já há bastante tempo E eu li quase a metade do livro Aí comecei a aparecer outros Que eu comecei a ler Eu sou assim Tanto eu dou crochê Como na vida eu faço essas coisas E eu começo a fazer uma peça Eu já me interesso com o outro E vou fazendo, vou fazendo, não fazendo Quando eu vejo, acabo tudo junto E os livros também Eu comecei a ler outros livros E deixei esse daqui de lado E agora eu comecei a lembrar E vou terminar o livro da Michelle Como eu vim aqui E sabia que ia ficar um tempo esperando Eu resolvi trazer o meu livro Gente, quem te deu a oportunidade Leia esse livro Principalmente para nós Que somos mulheres pretas Ele é muito para toda mulher É assim É um modo de vida diferente Do que a gente está acostumada a ver Mas é uma mulher forte Uma mulher que foi criada realmente Para ter sido uma primeira dama Filha de pais pobres Nos Estados Unidos Mas ela foi criada De uma maneira simples De uma maneira Que os pais sabiam Realmente o que queriam para ela É claro que ela escolheu Ela não deixou Que ninguém Dissesse a ela O que ela deveria ser E ela fala num livro aqui E eu penso da mesma forma Ai, meu braço está doido E eu penso da mesma forma Uma das perguntas mais idiotas Que se faz Para uma criança É quando eu pergunto a ela O que você quer ser Quando crescer Parece que crescer Quando a gente chega Quando você cresce É finito Acabou Não As escolhas são nossas E é com o tempo Que a gente vai desenvolvendo Tudo isso Não é mesmo? Bem, gente Eu vou continuar lendo O meu livro aqui Vou ficar quietinha Porque está um silêncio Minha filha está lá dentro Fazendo a massagem E eu não quero atrapalhar isso Beijos Até mais Nós voltamos já já Eu tenho esse pé aqui De É um pinheiro Esse pinheiro Eu enfeitei ele Comprei ele no Seasa Enfeitei ele em 2000 2021 O Natal de 2021 Eu enfeitei ele na minha casa Aí passou o Natal E eu plantei ele aqui Olha Eu vou fazer uma limpeza aqui Olha Eu já até comecei a fazer E aí eu achei melhor Gravar para vocês Eu vou limpar aqui a terra Dele E vou Aqui, olha Está na terra vermelha, né? Vou dar uma limpadinha E vou jogar algum adubo Aqui nele Tem algumas plantinhas aqui E Eu vou estar jogando Tirando todas essas plantas E jogar um adubo nele E aí Quem sabe, né? Nós estamos em fevereiro Até o Natal A gente consiga enfeitá-lo Eu vou começar aqui Vou estar limpando Tirando essas grudinhas Aqui tem uma suculentazinha Olha que bonitinha Eu vou plantar ela aqui Ou então em outro vaso Esses matinhos Eles crescem Que a gente tem que fatigando Porque se não Eles invade tudo Nem vou tirar os matinhos daqui Eu vou tirar E deixar ele jogadinho Aqui mesmo Porque eu vou colocar Até lá Aqui tem mais suculentas Olha Passando a senda Aqui Acho que alguém jogou Vou dar uma fofada Na terra Aqui tem mais um adubo nele Aqui tem mais um adubo nele Vou tirar um pouco Desse lixinho, né? Tem chovido bastante Às vezes a chuva É um pouco demais Para alguns, né? E menos para os outros Agora eu vou fazer A mesma coisa Lá do outro lado E vou colocar o adubo Quero que em dezembro Esse pinheto Seja bonito Para a gente enfeitá-lo Seja bonito 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 Vamos lá. 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 Olha. Tem esse restinho aqui dessa terra vegetal. Vou colocar aqui. É bem pouquinho. Tchau, tchau. 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 Olha, gente, como ficou. Tá precisando de mais terra. Eu vou comprar mais terra vegetal pra colocar aqui. Então, o nosso pinheirinho assim, olha que lindo que ele tá, gente. Tá muito lindo. Espero que até dezembro ele esteja o dobro do que ele está pra gente poder enfeitá-lo. Ficou tudo limpinho, olha. Só precisando de mais terra mesmo. Deixa eu espalhar. Eu não vou molhar, gente, porque a terra, ela está molhada, tá úmida e com certeza vai vir chuva tarde. Então, por isso, eu não vou molhar. Lá da minha rua é assim, toda arborizada. Do início ao final, a prefeitura tá levantando, fazendo a manutenção. E é isso, gente. Beijos.